Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O Estatuto da Criança e do Adolescente acaba de completar 31 anos. Ele é considerado um marco legal de proteção infanto-juvenil. O ECA estabeleceu que é dever da família, da sociedade e do Estado cuidar e dar prioridade aos mais diversos assuntos relacionados à criança e ao adolescente, entre eles saúde e educação. Para discutir esses e outros assuntos, o Brasil em Pauta recebe aqui nos estúdios da EBC o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Boa noite, secretário. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado por abrirem espaço para a gente discutir esse tema tão importante para a sociedade. Com certeza, secretário. E quem divide essa entrevista comigo, também aqui no estúdio da EBC, é a jornalista Catil Seneri, apresentadora do Repórter Brasil. Boa noite, Catil Seneri. Boa noite, Paulo. Boa noite, secretário. Boa noite. Secretário, abrimos o nosso programa aqui falando um pouquinho do Estatuto. 31 anos, agora ele chega na fase adulta, né? O que ele significou para a sociedade brasileira nessas três décadas? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele inaugura a chamada Doutrina da Proteção Integral. O que isso significa, né? E por que isso é tão importante para as nossas famílias, crianças e adolescentes? A criança, ela passa a ser vista agora como sujeito de direitos e não apenas como um objeto de intervenção. A criança, ela passa a ser protagonista dos seus próprios direitos. Esse é um ponto. O segundo ponto que o ECA traz, que é muito importante, é colocar a criança e adolescente como prioridade absoluta. Notem que não bastou ao legislador dizer prioridade, porque só prioridade já falaria muita coisa, né? É preciso dizer prioridade absoluta, sempre que se trata de criança e adolescente. E um terceiro ponto também que o ECA traz, e por isso ele é considerado uma das melhores legislações do mundo, é a ideia de criança e adolescente em especial condição de desenvolvimento. Ou seja, ela tem que ser protegida, ela tem que ser amada, ela tem que ser cuidada. A criança tem que estudar e não trabalhar, ela tem que semear para o seu futuro. E dentro desse princípio também está a ideia do superior interesse da criança. Então, tudo isso combinado forma o fundamento doutrinário do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Só para a gente entender como era antes, secretário, para a gente poder entender quais foram os avanços. Isso tudo que o senhor falou é positivo e me parece até que seria óbvio, mas parece que antes não era. Como funcionava? Não era. A criança era vista como objeto de tutela, um objeto de uma intervenção. Ela pertencia, por exemplo, à família. Mesmo ela sofrendo violência, graves violências dentro dessa família, o que o Estado poderia fazer para proteger? Agora muda. A criança, ela é em si mesma sujeito de direitos. Fica muito claro também, tanto na Constituição quanto no Estatuto da Criança e Adolescente, eles vêm lado a lado, né? Constituição de 88 e o ECA em 90, que a criança deve ser prioridade absoluta. Aí fica o recado para os nossos gestores, para os nossos políticos, para os nossos prefeitos, governadores, de que a criança tem que estar no orçamento. Ela tem que ser prioridade. Isso não era muito claro. E isso impactou, das mais diversas maneiras, todas as políticas públicas relacionadas à criança e adolescente. Um exemplo que eu dou, por exemplo, é a questão dos orfanatos. A gente tinha os antigos orfanatos que cuidavam das crianças em situação de grande vulnerabilidade, né? Que tiveram, por exemplo, o poder familiar destituído. Agora não é mais assim. A criança, ela vai ser acolhida ou numa instituição especializada para isso, sendo acompanhada de perto pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pelo Poder Executivo. Agora nós estamos já transicionando para uma fase mais avançada, que é o acolhimento familiar e não institucional. Foi instituído um Cadastro Nacional de Adoção. Então, não temos mais aqueles antigos depósitos de crianças, por exemplo. A criança, ela é em si um sujeito de direitos. A gente pode dizer que o ECA, então, mudou radicalmente a visão da sociedade em relação às crianças e adolescentes no país? Podemos dizer sim. E isso aconteceu não só no Brasil, né? O ECA é a expressão brasileira dos tratados internacionais, né? A Convenção dos Direitos da Criança, por exemplo, que foi assinada e que o Brasil ratificou. Isso foi um movimento que vinha já em vários países. E a expressão brasileira desse movimento foi consolidada no ECA e em várias leis que vieram depois. A gente vai ter depois o SINASE, a Lei do Menino Bernardo, que é contra o castigo físico, né? A violência física contra a criança e o adolescente. Uma série de leis que compõem esse marco normativo da infância brasileira e que é considerado um dos melhores do mundo. O que a gente precisa agora é cumprir o que está na lei. Porque o ECA, como a Constituição, ela é um marco normativo diretivo, né? Quando o ECA diz que nenhuma criança sofrerá, criança ou adolescente, sofrerá qualquer tipo de violência, crueldade, opressão, discriminação, ela está dando um norte a ser perseguido pela sociedade. A gente sabe que, infelizmente, talvez nunca vai chegar o dia em que nenhuma criança brasileira vai sofrer nenhum tipo de violência. Mas o ECA diz que assim tem que ser. Então, é como se o ECA desse a direção, ele trouxesse o que a sociedade almeja alcançar. E isso é importante, porque aí todo o aparato normativo, as políticas públicas, o investimento público, o orçamento, vai ser direcionado rumo àquele alvo. E a gente vê isso acontecendo, a gente vê o senhor dizer que ainda faltam alguns passos. Como é que a gente poderia melhorar e que, de forma efetiva, o ECA faz com que governantes prestem mais atenção? Há um sistema normativo que possa cobrar isso? Eu entendo o Estatuto da Criança e do Adolescente como um continuum, né? Você não pode dizer, ah, isso aqui está totalmente resolvido, isso aqui está totalmente ruim. É uma trajetória, é uma construção histórica de uma sociedade rumo a uma infância mais feliz. A gente tem dito, né? Vamos fazer do Brasil o melhor país do mundo para ser criança. Talvez a gente nunca chegue lá, mas é uma linguagem positiva que leva a sociedade a perseguir um alvo. Então, você vai ter alguns pontos da política da criança e do adolescente onde, nesse continuum, a gente avançou mais. E outros onde a gente avançou menos e precisa de mais atenção. Por exemplo, o que eu considero que a gente conseguiu avançar mais ao longo desses 31 anos? O acesso à educação fundamental. O número de matrículas... Praticamente universalizado. Praticamente universalizou, embora a gente teve com a pandemia um retrocesso. A pandemia trouxe algumas rupturas, né? Mas a gente melhorou muito na educação, na universalização. Na redução da mortalidade infantil, por exemplo, praticamente um dígito, né? A gente organizou o chamado Sistema de Garantia de Direitos. Isso aí, praticamente nenhum país do mundo, eu posso dizer, nenhum país do mundo tem o que o Brasil criou com o chamado SGD. Onde você tem, por exemplo, conselheiros tutelares eleitos pela comunidade por sufragio, né? Pelo voto, com reconhecida, ou deveria ser assim, com reconhecida atuação na área da infância para que eles tenham autoridade para cobrar das políticas públicas dos prefeitos, por exemplo, a efetivação do que está no ECA. Isso é muito interessante. Isso é um grande avanço, né? Nós temos, por exemplo, hoje na área do direito à convivência familiar e comunitária, um sistema de adoção, um cadastro de adoção, onde você tem mais famílias hoje esperando para adotar do que crianças na fila esperando para ser adotadas. Olha que vitória, que vitória da sociedade brasileira, né? Por que uma criança espera muito tempo para ser adotada, ou uma família espera muito tempo ainda para adotar? Porque não batem os interesses, a criança que está lá esperando, ou o adolescente, né? É chamada, entre aspas, adoção tardia. Coloco entre aspas, porque nunca é tarde para adotar, né? Mas às vezes é a criança com alguma deficiência, são grupos de irmãos, são crianças mais velhas que acabam não sendo adotadas porque não estão na preferência das famílias da fila de adoção. Mas não deixa de ser um avanço, né? Hoje está tudo isso com um controle muito bem feito do judiciário, por exemplo, né? E outros temas, agora fazendo contraponto, eu diria que nós avançamos muito pouco, né? Por exemplo, a própria violência contra a criança. Infelizmente, a nossa criança e o adolescente sofrem muita violência. violência, inclusive, ou eu diria até primordialmente no ambiente intradoméstico, o que é muito grave. Temos ainda núcleos familiares muito violentos contra os seus filhos. Nós temos mais ou menos 7 mil óbitos de crianças e adolescentes no Brasil por ano decorrentes de violência, de agressões. Não estou falando nem acidente de trânsito, nem acidente doméstico, né? Então, a nossa criança sofre muita violência. Nós temos ainda que vencer a questão do SINASE, que é o sistema socioeducativo. A gente tem que criar realmente um sistema que ressocialize os adolescentes em conflito com a lei. É algo que nós temos que avançar. Nós temos que melhorar na priorização da criança, no orçamento público. Nós ainda não institucionalizamos formalmente o OCA, que é o Orçamento da Criança e do Adolescente. Nós não sabemos muito bem quanto que os municípios gastam com a criança. É algo que a gente precisa melhorar. Tem vários pontos que a gente precisa crescer e essa é uma batalha, esse é um engajamento de todos nós, de toda a sociedade. E eu diria talvez o principal desafio, o fortalecimento dos vínculos familiares. Porque a melhor maneira de você fazer com que a infância floresça, que nós tenhamos de fato uma infância feliz, é famílias fortes e protetivas. Com as suas competências protetivas fortalecidas. E isso a gente precisa avançar muito também no nosso país. E no contexto dos 31 anos do OCA, quais foram as ações do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos para comemorar, para mostrar esses avanços, mostrar esses desafios? O que o senhor pode fazer de balanço para a gente? A gente está com uma série de ações. Tivemos a alegria de lançar o OCA em Libras, levando o conteúdo do estatuto para a população surda. É uma forma de ampliar esse conhecimento por uma parcela significativa da nossa sociedade. Também estamos preparando o OCA em linguagem indígena, no caso da língua ticuna. Nós lançamos o tridígito, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, para os médicos. Os médicos vão ter acesso especial e diferenciado, ouvidoria nacional de direitos humanos, porque eles têm um acesso privilegiado à criança, principalmente à criança vítima de violência. Então, ele vai ser atendido por uma pessoa especializada da ouvidoria nacional. Também consideramos isso um grande avanço. Criamos novos cursos da INDICA. O que é a INDICA? A Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Hoje, qualquer pessoa no país interessada em aprender mais sobre os direitos da criança e do adolescente, pode fazer o nosso curso no nosso portal, totalmente gratuito, totalmente virtual, em parceria com a Universidade de Brasília. Então, a gente está disseminando os conhecimentos sobre... Qual que é o portal, secretário? É o portal INDICA, com E, escolanacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, .mdh.gov.br. Os cursos são livres e são abertos. No site do Ministério dos Direitos Humanos, tem todas essas informações para quem quiser saber mais. Estamos equipando centenas de conselhos tutelares em todo o país, eles que são os guardiões da política, lá na ponta. Enfim, isso é uma série de ações, acordos de cooperação técnica com diversos órgãos, ampliação dos canais de denúncia. Hoje, você consegue denunciar uma violência contra a criança de uma maneira muito mais efetiva, no Disque 100, disponível também em WhatsApp, no Telegram, em linguagem de sinais. E estamos preparando também agora um grande lançamento, que é os aplicativos Direitos Humanos Kids e Team. Isso é muito interessante, que é um serviço que ainda não existe no nosso país. A própria criança e o adolescente vão poder fazer a denúncia de violência sofrida por elas mesmas, na linguagem apropriada a elas, numa linguagem muito lúdica, nada violenta, uma linguagem educativa. Ela vai se identificar com um desenhinho, com uma historinha, e ela será conduzida a um atendente especializado do Disque 100. Por que isso? Porque hoje, de cada 100 denúncias de violência contra a criança e o adolescente, 94 é um adulto que faz. Só em 6% dos casos, é a própria criança ou adolescente que fazem a denúncia de uma violência sofrida, lógico, pela própria condição de vulnerabilidade da criança, desse adolescente. Muitas vezes ela está em casa com o agressor. Agora, na pandemia, você imagina, considerando que são principalmente os professores que fazem as denúncias. Então, a gente quer fechar esse cerco um pouco mais. A gente quer que a criança e o adolescente tenha esse aplicativo e possa fazer a denúncia de uma violência sofrida. Dá um pouco de autonomia, vamos dizer assim. Um pouquinho mais de autonomia, um pouquinho mais de empoderamento, dentro dessa ideia da criança e do adolescente como sujeito de direitos. É uma maneira de inibir o violador de direito. Ele vai ter que pensar um pouquinho mais antes de violar o direito de uma criança, agredir uma criança ou adolescente, porque ele sabe que essa menina, essa adolescente, tem o aplicativo no celular dela, tira uma foto, manda. Então, a gente está tentando fechar o cerco por todos os lados para proteger, de fato, as nossas crianças e adolescentes. Cátia, vamos para um rápido intervalo. Então, secretário, a gente já volta em instantes. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco, voltamos aqui no Brasil em Pauta com o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha. Então, saia daí. Voltamos com o Brasil em Pauta. O entrevistado do programa é o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha. Cátia, quer começar? Pode, podemos começar. No primeiro bloco, a gente falou muito do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente apontou, já apontou alguns dos problemas que a gente pode lembrar aqui, que um deles é o trabalho infantil. 2021 foi escolhido pela ONU como o ano internacional da eliminação do trabalho infantil. O Brasil é signatário das convenções da ONU, então apoia a campanha. O que o senhor acha que pode trazer de resultado? Isso é um avanço que a gente precisa colocar no nosso país. Vamos conseguir resultados positivos com essa campanha? Sim. Estamos trabalhando nesse sentido. A pandemia bagunçou um pouco o nosso planejamento. O trabalho infantil estava sendo reduzido drasticamente no nosso país. Se você pegar indicadores de 10 anos atrás, de 5 anos atrás e de 2 anos atrás, por exemplo. De 5 anos atrás, a gente tinha lá 2 milhões e 200 mil crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho infantil. Em 2019, esse número caiu para 1,9 milhão. Logicamente, nenhum grande motivo para comemorar. A nossa sociedade ainda tem muito que avançar dentro daquele princípio que eu falei no bloco anterior da criança, em especial, condição de desenvolvimento. O que isso significa? A criança, ela não é um pequeno adulto. A criança, ela não tem que estar submetida às regras do mundo do trabalho, que são as regras da produtividade, da eficácia, da eficiência, do ganho. O mundo do trabalho é assim. A criança, ela tem que estudar, ela tem que ser protegida e tem que brincar. A criança, nós temos que semear na vida dela para que ela floresça na vida adulta. Então, no nosso país, até os 16 anos, o trabalho infantil é proibido, a não ser, dos 14 aos 16, é permitido na condição de aprendiz. E a partir dos 16 anos, mesmo a partir dos 16 anos, existem algumas restrições para o trabalho do adolescente. O adolescente, ele não pode, por exemplo, ter trabalho noturno, insalubre, perigoso, porque ele não tem o pleno desenvolvimento biológico e psíquico para entrar na jornada do mundo do trabalho. Então, o que nós estamos fazendo? As ações que vêm sendo empreendidas, vêm sendo empreendidas, não só pelo Ministério de Direitos Humanos, você tem aí toda uma área de inspeção do trabalho no Ministério da Economia, nós temos o Ministério Público do Trabalho, que faz um trabalho muito forte também, de combate à exploração do trabalho infantil. A gente está caminhando para a redução desses indicadores. A pandemia trouxe um alerta de aumento da exploração do trabalho infantil, porque o trabalho infantil é mais barato. E com a vulnerabilidade econômica, tudo o que se espera, e no mundo já tem alguns estudos que mostram, é, infelizmente, haver uma reversão na tendência de redução. No Brasil, nós ainda não temos clareza dessas informações. Para a nossa surpresa, na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, no DISC-100, o número de denúncias de exploração do trabalho infantil em 2020 e em 2021 diminuiu. Logicamente que o DISC-100... Mas porque o professor, muitas vezes, fazia essa denúncia? Pode ser, né? Aquilo que eu digo, né? A gente não tem hora presencial, né, Cate? Exatamente. O DISC-100, ele é um espelho, ele não retrata totalmente a realidade. A gente não teve uma penade contínua para dizer, de fato, quantas crianças estão hoje na exploração do trabalho infantil em 2021. O número de denúncias diminuiu. A gente não sabe, por exemplo, até que ponto o auxílio emergencial do governo federal contribuiu para que esse número não aumentasse tanto. É algo que a gente vai poder fazer essa leitura. Não aumentou, mas o senhor disse que teve uma marca maior da presença infantil durante a pandemia, não foi? Essa é uma estatística global. No mundo, a gente sabe que aumentou muito. No Brasil, a gente ainda está fazendo os estudos, inclusive, a nossa secretaria lançou um estudo amplo dos impactos da pandemia sobre a infância brasileira em todos os sentidos. Um estudo técnico-acadêmico que vai nortear as políticas públicas daqui para frente. De qualquer maneira, é muito importante o olhar atento da sociedade. Criança, repito, tem que estudar, tem que brincar e tem que ser protegida. Qualquer sinal de exploração do trabalho infantil tem que ser denunciado. E aí a Ouvidoria Nacional aciona os atores do sistema de garantia de direitos. Seja conselhos tutelares, dependendo do nível da gravidade, Ministério Público do Trabalho, inspeção do trabalho, para que a gente possa, de fato, semear para o futuro das nossas crianças e adolescentes. Só para deixar uma coisa importante, pontuar, trabalho infantil é diferente de trabalho doméstico, né? A gente pode ter algumas mães em casa, pais em casa, que querem ensinar, preciso lavar uma louça, arrumar a minha cama. Isso não é considerado trabalho infantil, até importante, né? Muito importante essa pergunta, Castilha. Olha só, existe uma diferença entre afazeres domésticos e trabalho infantil doméstico. Os afazeres domésticos, para uma família saudável, são bem-vindos, né? Ensinar a responsabilidade para a criança, para o adolescente. Ali você tem um núcleo familiar saudável que todos contribuam para o bem-estar desse núcleo. Isso é uma coisa que não prejudica em nada a criança no seu desenvolvimento, na sua vida escolar. Pelo contrário, né? Outra coisa é o abuso do trabalho infantil doméstico, que é sim, uma das, inclusive, na lista TIP, da OIT, no nosso decreto, o que é essa lista TIP? É a lista das piores formas de trabalho infantil. É o trabalho infantil doméstico, que na maioria dos casos, inclusive, é realizado em lares que não são os da criança. Então, é aquela adolescente que vai cuidar de criancinhas pequenas, que vai varrer, que vai limpar, que vai lavar a louça e que vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança, dessa pré-adolescente ou até adolescente. É muito diferente o trabalho doméstico, que viola o direito da criança, às vezes até atrapalhando a sua vida escolar, dos afazeres domésticos de uma família saudável. Agora, o senhor falou no primeiro bloco, talvez seja interessante retomar aqui, essa questão das denúncias em relação a abusos, violações de crianças e adolescentes pelo DISC-100, que no ano passado foi lançado um número de WhatsApp para ampliar essas plataformas de denúncia. Já mostrou efetividade? Sim, a gente tem recebido, nosso telefone no ano passado tocou 2 milhões e 500 mil vezes, aumentou muito a eficácia das denúncias. Nós tivemos um aumento de denúncias de violências contra todos os públicos vulneráveis no DISC-100, com a pandemia, mulher, idoso, pessoa com deficiência, contra a criança, até um ponto importante da gente falar com o nosso telespectador. As denúncias de violações diminuíram no DISC-100, por quê? Não porque a violência diminuiu, mas porque aqueles que fazem as denúncias não estão tendo acesso às crianças, o que é gravíssimo, porque isso mostra que na pandemia a criança brasileira está sofrendo sozinha. Que eram os professores em sala de aula, geralmente, que percebiam alguma violência e relatavam. Principalmente, professores, educadores, profissionais de saúde, educadores sociais, de projetos sociais, que agora ficaram longe do convívio com as crianças. Então, isso é muito preocupante, a gente está prevendo realmente... Isso é mais um ponto importante para destacar a necessidade da volta às aulas presenciais. Certamente. Até porque nem foram todas as crianças que tiveram acesso efetivo e eficiente às aulas remotas, né? Então, faz muito mais falta à escola do que a gente imagina, né, secretário? Muito mais. Eu considero que a criança brasileira sofreu, tem sofrido uma gravíssima violação de direito, que é o direito do acesso à educação. Dados do Unicef apontam que com a pandemia nós já regredimos 20 anos, infelizmente, dos indicadores de educação, né? Hoje nós temos, vamos ter números próximos ao ano 2000 em termos de frequência de crianças no ensino fundamental. Nós temos hoje no Brasil, estima-se, 5 milhões e 100 mil crianças que não estão tendo acesso à educação, sendo que 40% destas, justamente na faixa dos 6 aos 10 anos, que é aquela faixa fundamental da alfabetização. Uma parte delas, porque não estão tendo realmente acesso a matrículas, e uma outra grande parte, mais de 3 milhões que estão matriculadas, mas não têm acesso ao ensino remoto, pelas condições de vulnerabilidade da sua família. Então, nós emitimos uma carta agora no mês de julho aos prefeitos do Brasil todo, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente fez isso. Entendemos que... Porque cabe às secretarias estaduais e municipais decidirem pela volta das aulas presenciais na rede pública de ensino. Exatamente. Eu acho que o gap acabou, infelizmente, aumentando ainda mais. As crianças da escola particular, com toda a segurança, voltaram para as aulas presenciais. As da rede pública, na sua grande maioria, não voltaram. Considero isso gravíssimo, considero um crime contra a infância brasileira, porque o pai dessa criança foi trabalhar, foi no ônibus, trabalhou, se contaminou eventualmente, voltou. Essa criança não é vetor do vírus e ela continuou alijada desse direito. Então, a gente vai demorar muito tempo para recuperar o tempo perdido. Eu ia perguntar isso, esses 20 anos perdidos, qual é o horizonte que a gente pode imaginar quando teremos números bons melhores? Nós não sabemos dizer ainda, principalmente porque, e eu mesmo defendo isso, que no retorno às aulas presenciais, principalmente às crianças menores, que nós precisaremos estar menos preocupados com o conteúdo e mais preocupados com o acolhimento psicossocial dessas crianças. Porque a gente não sabe como elas virão. Isso envolve questões nutricionais, até nutricionais, questões psicológicas. A própria violência que elas devem ter sofrido, né? Violência sofrida. Vem fragilizadas. No ambiente intrafamiliar, elas vêm fragilizadas. A gente sabe da importância da socialização para a criança no ambiente escolar. Essa criança, esse adolescente aumentou muito, né? A automutilação, a ideação suicida. Então, nós vamos precisar primeiro acolher, fazer um esforço realmente de escuta, envolver as famílias para depois começar a correr atrás da recuperação de, eventualmente, de conteúdos mesmo. Mas, assim, com o empenho de todos, das famílias, da sociedade, a gente vai trabalhar para recuperar isso no prazo mais rápido possível. Mas, nesse momento, o apelo é que as crianças tenham acesso à educação presencial de uma forma planejada, escalonada, respeitando os protocolos de saúde, respeitando as escolhas das famílias, mas que não se privem as crianças desse direito. É um crime que a gente está cometendo contra as nossas crianças. O programa está bom, um assunto interessante, mas a gente vai ter que ser super importante para a sociedade. Mas, infelizmente, chegou o momento de encerrar. Já deixamos aqui o convite para o senhor voltar, numa nova ocasião, para falar como é que está sendo, talvez até, como é que está sendo essa volta presencial das crianças, das escolas públicas do país, como é que está sendo equacionado, equacionado essa questão de conteúdo e de acolhimento. E divulgar as redes sociais do Ministério, né? Mais informações na página. Você pode olhar lá na página do MDH, no Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, nas nossas redes sociais. Você vai ter acesso lá às informações sobre como acessar os canais de denúncia, as notícias, estão sempre acontecendo eventos, lançamentos de materiais de interesse público, cartilhas de orientação para famílias, para atores do Sistema de Garantia de Direitos. Tudo lá, MDH. E lembrar dos vídeos, né? São 58 vídeos do Eca Libras, também já estão disponíveis. A exposição no site do MDH, 58 vídeos lá para o nosso pessoal, para ampliar o conhecimento da sociedade sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Secretário, muito obrigado pela participação conosco aqui e já fica o convite para uma nova participação. Vai ser um prazer. Prazer nosso também, muito obrigada. Cátia, mais uma vez, muito obrigado por tudo. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto